Música Alô amigos, bem vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio dia a uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage facebook barra programa Gente que Fala. Hoje nós vamos abordar Santana de Parnaíba, município aqui na Grande São Paulo, as pessoas até se confundem em São Paulo com Santana de Parnaíba, município extremamente agradável, acolhedor, e Alessandra Terra que é jornalista conosco aqui no Gente que Fala. Prazer tê-la aqui Alessandra. Prazer é todo meu estar aqui hoje nesse programa tão tradicional ao seu lado, que mais ainda, né, a gente, eu praticamente cresci ouvindo você com as suas notícias e fico muito feliz de poder participar desse programa, principalmente pra falar de Santana de Parnaíba, que eu costumo dizer que é a cidade mais bela da região metropolitana de São Paulo. Sem sombra de dúvida, não se questiona isso, né, extremamente acolhedora e tradicionalíssima, né, tem uma tradição em Santana de Parnaíba, aliás, estamos saindo da Semana Santa, o Drama da Paixão é uma das atrações de Santana de Parnaíba. Exatamente, são 21 anos que o Drama da Paixão leva milhares de pessoas à barragem. Eu já assisti algumas vezes, esse ano foram quatro apresentações, duas horas e quarenta de espetáculos, mas assim, que emociona. E esse ano teve uma novidade, Jesus voou sobre as pessoas. Como voou? É, porque sempre teve a cena da ascensão de Jesus, sempre existiu, ele sempre foi elevado aos céus. Só que desta vez, num percurso de 120 metros quadrados, o nosso Jesus, que é um designer gráfico, que eu não sei se você sabe, tradicionalmente o Drama da Paixão é feito por moradores da cidade. Não são, 95% não é feito por ator profissional, mas aqueles que realmente vivem, esperam o ano todo, como Escola de Samba no Rio de Janeiro, o Carnaval, os moradores de Santana de Parnaíba esperam o ano todo para poderem fazer parte do Drama da Paixão. E o Sinayder, durante o ano todo, é um designer gráfico, que faz toda uma transformação para ser Jesus e como ele é instrutor de voo também, esse ano a gente teve uma espécie de rapel, rapel onde ele foi, andou 120 metros, passou por cima de nós que estávamos assistindo, abençoando a todos nós, nesse momento que o Brasil está tão confuso, receber uma oração diretamente de Jesus foi realmente espetacular. E levou muitas pessoas, eu creio que o público ultrapassou 30 mil nesses quatro dias de apresentação. Porque, normalmente, nós temos a encenação da Paixão de Cristo em vários pontos do Brasil, o mais tradicional delas é em Pernambuco, mas eles fazem questão de contratar atores profissionais, sempre foi assim, atores profissionais. Houve um período em que os atores eram de Pernambuco, de Recife. Então, se levavam os atores de Recife para lá, depois foi desenvolvendo e tal, e os globais hoje é que participam diretamente dessa encenação. Há sempre um grande ator de novela participando da encenação. Por que essa opção em Santana de Parnaíba de só o elenco local, só a figuração local e todo o elenco? O Edmilson Andrade, ele é de Piracicaba, foi ele que levou o espetáculo para Santana de Parnaíba, que é realizado também numa área ao ar livre, são 15 mil metros quadrados de cenário. E, assim, ele sempre foi professor de teatro para a comunidade, para a comunidade local. Então, ele quer valorizar aquelas pessoas que querem um dia fazer alguma coisa acima do que poderia fazer. Então, assim, ele faz oficinas durante todo o ano, não é ator profissional que tem um DRT. Por exemplo, você falou de Pernambuco. A Maria em Pernambuco é a querida Bianca Rinaldi, que faz a Maria. Quando tínhamos aqui no Autódromo de Interlagos, quem fazia era a Patrícia Naves. Agora, Santana não. Santana é aquele morador que vai pagar o preço dos ensaios. Durante um mês, das nove da manhã até meia-noite, todo sábado e domingo, o Edmilson faz oficina, explica todas as encenações. Ou seja, é uma dedicação muito grande e que o morador, ele tem o prazer. De atores, participação de 500 moradores, 95 atores tem fala. O resto é figuração mesmo. Mas quando você olha uma criança participando, um jovem morador participando, que fica o ano todo esperando abrir as inscrições para ali fazer parte, não tem preço. Então, o intuito da Secretaria de Cultura e do Edmilson, que é o diretor, é poder dar essa oportunidade para quem não vive o teatro, mas quer um dia encenar. É muito interessante, mas como ele convoca essas pessoas? Você disse que há um ensaio geral da população se apresentando, mas não é tão simples assim. Não, a gente faz uma divulgação através da Secretaria de Comunicação, faz convocação no jornal oficial, através das redes sociais, para as pessoas se inscreverem, daí elas têm um dia X lá para fazer as inscrições. Como a participação é no mínimo de 500 pessoas, não passa muito disso dos interessados. Se passar, ele agrega todo mundo. Para os personagens principais com fala, existe um teste ali de interpretação das possibilidades daquela pessoa poder gravar, porque é tudo gravado, né, o áudio. Então, ele faz essa convocação lá no Teatro Coronel Raimundo, que é um dos pontos turísticos da nossa cidade. As pessoas vão lá, fazem o teste, depois elas começam a participar das oficinas e sem compromisso não chega a fazer o drama. Tem que ter o compromisso de todo final de semana estar ali aprendendo um pouco mais. Todo final de semana, ensaio? É, começa em janeiro até a Páscoa. Principalmente no último mês, que foi agora no mês de março, daí horas e horas e horas. Na última semana eu tive a oportunidade de acompanhar o ensaio geral, que foi feito no dia 23 de março, e o pessoal saiu, ficou lá, chegou às 8 da noite e saiu às 4 da manhã para acertar todos os detalhes dos figurinos e etc. E o mais interessante é que a Secretaria de Cultura da cidade é que ela faz também todo o cenário, entendeu? Então, ela faz oficina para a construção do cenário. A comunicação, por exemplo, a Secretaria da Comunicação faz as gravações dos áudios. Então, assim, é uma parceria entre várias secretarias para a realização desse drama, que vem gente de fora. Esse ano tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, Itu. Enfim, realmente é muito tradicional aqui no nosso estado. Santana de Parnaíba é uma cidade tradicionalíssima, no roteiro cultural de São Paulo, até pela sua proximidade. E a fé, acho que motiva muito a cidade. Quando a gente fala da Paixão de Cristo, da Sexta-feira Santa, essa encenação toda que você descreveu, não há apenas isso. Não. Corpus Christi também tem. Corpus Christi é outro detalhe lindíssimo. É porque lá tem os tapetes coloridos pelo centro histórico, que é tombado pelo patrimônio nacional. O nosso centro histórico tem mais de 200 imóveis que são intocáveis. E agora a Secretaria de Cultura também está fazendo restauração nesses casarões que tem lá. Então, quando você anda pelas alamedas da cidade, ali do centrinho histórico, você vai lembrar, inclusive, de novelas. Recentemente, o SBT gravou muitas cenas dessa novela infantil, Cúmplice de um Resgate. É toda gravada no centrinho histórico de Santana. Então, é tudo muito pitoresco. Além do Corpus Christi, tem o Dia da Padroeira e até o Dia do Evangelico no final do ano. Então, a fé também é uma mola propulsora que move Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, em termos de turismo, nós estamos falando de turismo religioso nesse item que abordamos há instantes. Mas tem um turismo cultural lá, você falou sobre os velhos casarões e tudo mais. Tem um atrativo maior em Santana de Parnaíba, de turismo. Tem outros itens. Tem, nós temos o museu, a Casa da Anguera, tem a Igreja da Matriz, que é lindíssima, é uma obra lindíssima. A próprio Coreto, a Praça do Coreto, que toda vez que eu sento naquele banquinho, eu lembro da Praça É Nossa, eu falo, nossa, que vontade de chamar a Praça É Nossa. Eu adoro, por exemplo, bater um papo no Coreto. Porque ali em volta da Praça, que é em frente à Matriz, a gente está vendo pelo All TV algumas imagens da nossa cidade, tem vários restaurantes ao entorno. Então, você vai lá, come uma boa comida, tem comida mineira, tem uma boa carne, tem um cafezinho, tem um brigadeiro. Eu adoro pegar um brigadeiro, um refrigerante. Onde é que é esse brigadeiro que você fala tanto? Onde é, onde é? Chama a dona da brigadeira, chama a Andréia. E ela faz um brigadeiro, eu adoro pegar o brigadeiro, pegar um refrigerante, atravessar a rua, sentar na Praça do Coreto e ficar vendo o movimento das pessoas. De domingo tem uma feirinha cultural, artística lá, então o movimento é maior, mas é uma delícia. Você poder sentar ali na Praça do Coreto e ver a movimentação das pessoas. Famílias inteiras passeando, cachorros um pro lado do outro, as pessoas comprando, você olha os restaurantes montados, aquelas ruas de para, lelepípedo. Então assim, você entra na brigadeira e é da Andréia, você vai tomar um café no Jardim da Ana, você toma um sorvetinho ali, vai comer uma comidinha mineira, você está entrando no patrimônio, porque todos esses lugares que eu estou falando são casas tombadas pelo patrimônio histórico. Então tudo tem uma história. Eu costumo dizer que Santana de Parnaíba, em cada esquina, tem uma história para contar para você. E por que os jipeiros adotaram Santana de Parnaíba? Ah, porque lá também tem rota, olha, tem jipeiro, tem muitas trilhas lá por Santana de Parnaíba, bicicleta também, o pessoal gosta de bike lá. Ali pertinho, que já é em Pirapora do Bom Jesus, mas é uma cidade amiga, vizinha lá, também essa pessoa que faz Jesus, o Sinayder, a escola de voo dele fica em Pirapora. Então você sobrevoa Santana de Parnaíba, por ali. Então tem umas atividades, tem muito pesqueiro, para quem gosta de ficar conversando na beira de um lago, fazendo uma pesca cultural, assim, Santana de Parnaíba também tem. Tem ali na estrada do Suru várias opções para o bom pescador. O teu entusiasmo pela cidade é maravilhoso. Sabe o que é? Eu vim do Amazonas, de Manaus, que é uma cidade também muito cultural, que tem uma gastronomia forte, estou aqui há 27 anos, em São Paulo. Há 13 eu moro em Santana de Parnaíba. Então a Santana de Parnaíba me remete à coisa gostosa de cidade pequena, como eu tinha na infância de Manaus. E eu realmente sou apaixonada, eu gosto da cultura, eu gosto da gastronomia, eu gosto de ver a movimentação. Você ainda consegue passar em Santana, que é a 35 quilômetros da capital paulista, e está passando pelas ruas do centro histórico e vê aquelas senhorinhas, nas namoradeiras, lembra as namoradeiras que a gente tinha, ficava sentado? Ou, como a gente brinca também, o lugarzinho da fofoca, que fica na janela. Então você sempre vê aquelas pessoas observando o que está acontecendo na rua. E eu acho que São Paulo, Brasil, é tão corrido, a gente não tem tempo para observar os detalhes. E morar em Santana de Parnaíba me remete a essa coisa saudosa que eu tenho de observar os detalhes. Então quando eu tenho oportunidade de passar pelo centrinho, eu moro em Alphaville, né? Mas quando eu estou no nosso centrinho histórico e eu começo a observar os detalhes, eu falo, puxa, ainda dá para a gente observar a vida um dos outros de uma forma positiva. Por isso que eu sou tão apaixonada pela cidade. São Paulo não sufoca um pouco lá, quando você olha assim de lado, quer chegar em São Paulo, quer ali, Pirapora, Barueri, essas cidades pró-Itapevi. Olha, isso, ali a região metropolitana, né? Não vou nem citar Osasco. Osasco, que é grande, Barueri, que é grande. Carapicuíba. Carapicuíba, que é grande. Daí em seguida vem Santana de Parnaíba, Itapevi de um lado e Pirapora do Bom Jesus do outro. A minha alegria é quando eu atravesso o pedágio. O pedágio para ir ou para vir? Para ir. Para chegar ou para sair? Para voltar em casa. Para voltar. Porque hoje em dia a gente pegar uma marginal, a gente acha que vai demorar 40 minutos, daí demora uma hora, demora duas horas. Realmente é muito diferente. Mas para quem mora em São Paulo, eu adoro São Paulo, morei aqui na Vila Mariana, do lado do Parque Ibirapuera, do lado aqui do Altivi, muito tempo, é uma cidade maravilhosa. Mas viver em Santana, poder respirar Santana de Parnaíba, estar tão perto do mundo que é São Paulo, é muito agradável. Mas agora é sufoca, não sufoca. Sufoca, é um negócio de aquelas coisas de que vai para São Paulo, se bem que você não precisa sair dali, porque você tem um misto ali em Osasco, Barueri, que confunde-se, as pessoas confundem estas cidades com a capital, tal a proximidade. E os centros ali nessas duas cidades, pelo menos, para não citar mais Barueri e Osasco, também se confundem com a capital. Exato, parece um bairro. É, você não sabe bem se você saiu de Santana de Parnaíba e chegou em São Paulo, quando você está em Osasco. É, quando você está em Alphaville, por exemplo, que é um dos bairros de Santana de Parnaíba, não tem muita diferença. Sim. Agora, quando você vai para o centro histórico é que dá essa diferença, que você viu que você saiu de toda aquela problemática do trânsito, da loucura, do dia a dia. Hoje em dia, nós temos dois belos acessos à cidade. Uma é a Estrada dos Romeiros, que você pega pela Castelo Branco, no 26B, que hoje é uma parceria que teve entre o município de Santana e o governo federal. A estrada foi duplicada, a iluminação perfeita, então você já tem como chegar a Santana de Parnaíba muito mais rápido. E por dentro de Alphaville, quando você chega ali no 23, quilômetro 23, você passa um pouquinho por dentro de Alphaville e logo você tem o rumo da cidade de Santana de Parnaíba. Há um tempo atrás, não existia nem pedágio, daí o trânsito era loucura para chegar na cidade. Hoje melhorou muito. O pedágio contribuiu? Olha, no começo eu até achava ruim o pedágio, porque você está pagando, você mora em Santana e você tem que pagar para chegar na sua casa. Porém, a gente viu muitas melhorias. Eu, pelo menos, como moradora da cidade, vi muitas melhorias no ir e vir para a cidade. Desafogou. E essa ampliação da Estrada dos Romeiros ficou perfeita para chegar no centro histórico de Santana de Parnaíba. Estrada dos Romeiros é uma via tradicional. É uma cidade de Pirapora, é lá onde eles fazem a romaria. É para os Romeiros. Isso, eles fazem as romarias tradicionais, no dia da padroeira, cavalos, às vezes não dá para andar. Quando tem procissão, essas coisas, você vê lá. Quando tem romaria não dá para passar. Não dá para passar. Mas é muito bonito de ver a fé das pessoas. É essa parte que eu perguntei, insistindo no negócio de sufocar, a capital sufocar uma cidade tão prazeirosa quanto essa, tão atraente quanto Santana de Parnaíba, para você confundir Osasco com Santana de Parnaíba, Osasco com Barueri, Barueri com Santana de Parnaíba. Eu acho complicada essa identificação para quem está de fora. Eu, por exemplo, que moro em São Paulo, tenho dificuldades nessa identificação. É porque é tudo muito junto, né? Sim, sim. É uma coisa, parece uma coisa só. Pirapora de Santana de Parnaíba, tal, a proximidade, sabe? Então, eu gostaria de esclarecer como é que as pessoas fazem para poder mostrar Santana de Parnaíba. Você é jornalista, você tem um trabalho maravilhoso que é mostrar Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, caminho você vai passar por Osasco, vai passar por Barueri para chegar em Santana de Parnaíba. Mas tem as plaquinhas, seja bem-vindo à cidade dos bandeirantes. Eu tenho um amigo, que você com certeza conhece, que é o Ricardo Viveiros. Sim, sim. Ele escreveu... Participa sempre do Gente que Fala. Ele escreveu um livro, inclusive, sobre Santana de Parnaíba, a cidade que descobriu o Brasil. Lá ele conta bastante sobre a rota dos bandeirantes, né? Que dali saiu os bandeirantes com as bandeiras para ir conquistar novas terras. E eu digo sempre, chegou rumo, plaquinha. Você já vai ver um bandeirante ali apontando, daí você já... Estou em Santana de Parnaíba. Você está acompanhando o Gente que Fala. Nós vamos a um intervalo. Retornaremos em instantes. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ Companhia. O programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado. Tudo isso para você aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água, ela é muito importante. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bassi, que toda quarta-feira na Altv eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que em homenagem aos 14 anos da Altv, eles criaram o primeiro portal Marketplace, que é o Altv Shop. O que é o Altv Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em altvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de um milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da Altv Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no Altv Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento, Dicas da Rafinha vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então, não perca tempo, corre lá e monde sua lojinha. Você está no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, Altv, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook, barra programa Gente que Fala. Como toda terça-feira, temos a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Quem está conosco hoje é a Kátia Reis, da Escola AFIPESP. Kátia, boa tarde, Kátia. Kátia, boa tarde, Kátia. Dores na coluna ou no joelho. Essa atividade específica foi criada com base em atestado médico de alunos e pela observação de seus movimentos dentro da água, que se desenvolviam de forma lenta e descoordenada. Mas, Kátia, como essas aulas são realizadas? Todos os exercícios são leves. Os professores, depois de verificar as dificuldades desses alunos na execução dos movimentos, conseguiram autorização da supervisora da regional, a Maraclei Cury, e desenvolveram uma aula com uma sequência de exercícios suaves e moderados, bem diferente da hidroginástica tradicional da AFIPESP, que tem ritmo intenso. Que benefícios a hidroginástica oferece aos alunos? Kátia, a água da piscina aquecida a 33 graus, opera modificações no sistema nervoso e nas articulações, ajudando na diminuição das dores e elevando a autoestima dos alunos, que conseguem praticar os exercícios com tranquilidade, obtendo melhoras na saúde como um todo. Quantas pessoas podem participar da aula? Apenas 11. E todas as classes já estão com o número limite de alunos. Mas há possibilidade de novas turmas. Mas não é isso? Kátia. Existe a possibilidade de novas turmas, Kátia? Então, como existe fila de espera, novos grupos já estão programados para terças e quintas. Por enquanto, as aulas são de segunda, quarta e sexta, das 11 horas ao meio-dia, e tem duração de 45 minutos. Importante informar que a hidroginástica light não é fisioterapia nem hidroterapia. Como o próprio nome diz, é uma aula leve com movimentos moderados. Mas podem ser obtidas na unidade regional de Marília, a rua 16 de setembro, número 400, bairro Prolongamento Palmital, ou pelos telefones DDD 14 3422 5205, ou então 3413 8927. Kátia, grato pela sua atenção com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Gente que Fala conosco, hoje temos a Alessandra Terra, que é jornalista, assessora da Prefeitura de Santana de Parnaíba, já conversamos com ela, e conosco agora também o prefeito Elvis Leonardo. Prazer tê-lo aqui, prefeito. Prazer é todo nosso, quero agradecer a oportunidade, deixar um grande abraço aqui para todos os ouvintes, do Gente que Fala, deixar um abraço especial para toda Santana de Parnaíba e região. Muito obrigado. É difícil assim deixar Santana de Parnaíba? Ah, é um pouco complicado. Peço desculpas pelo atraso. Não, 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 não é isso, não. Mas a gente... É outra... O foco da minha pergunta não é isso, o foco da minha pergunta é que Santana de Parnaíba é extremamente agradável, e eu pergunto como é que faz para... A nossa cidade, sem dúvida alguma, é uma cidade especial, que tem vários ingredientes especiais, e que tem... e que o povo é muito feliz de morar lá. A Alessandra já fez referência à segurança em Santana de Parnaíba. Zan Compé, a gente... temos assim uma marca que é um orgulho da nossa cidade, um grande orgulho. Nós somos a cidade mais segura da região metropolitana do estado de São Paulo, com a melhor marca de homicídios. Nós temos menos de... há menos de oito homicídios para cada 100 mil pessoas. Em dezembro, nós tivemos... nós somos campeões do estado na redução de furtos e roubos. Temos um trabalho muito grande das polícias integradas, que são a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que se integram e fazem um grande trabalho na nossa cidade. A gente faz um investimento conjunto. Já investimos mais de 25 milhões de reais em segurança pública. Temos 472 guardas, 70 viaturas. Temos um efetivo preparado para estabelecer uma grande segurança para a nossa cidade. Quer acrescentar alguma coisa? Você fala com tanto entusiasmo... É que eu estou aqui pensando e lembrando que, agora, em janeiro, nós moradores ganhamos o bombeiro. Nossa cidade não tinha bombeiro. E, para completar essa segurança de Santana de Parnaíba, foi inaugurada uma base do Corpo de Bombeiros. E a gente, como morador, se sente seguro, porque a gente vê efetivamente essa Guarda Municipal nas ruas, zelando o nosso bem-estar de ir e vir. Por isso que eu te contei que dá para ficar na praça comendo brigadeiro e vendo as pessoas passarem de um lado e para o outro, porque a gente se sente seguro. Entendeu? E por quê? A Guarda está sempre ali zelando por nós. Prefeito, a cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, fica muito próxima. Eu já disse com a Alessandra esse aspecto. Ela se confunde com a capital. Ela fica, Zancopé, a 35 quilômetros daqui do Marco Zero. E ela tem uma característica toda especial. Ela se confunde, ela é uma cidade da região metropolitana que possui o maior patrimônio histórico tombado do nosso estado. Nós temos mais de 200 imóveis que ainda guardam e reservam características da arquitetura, do período literário, que ainda mostra toda uma história, a história do nosso país, a história do nosso estado. Santana de Parnaíba foi, Zancopé, a segunda cidade de maior relevância no estado de São Paulo em séculos para o século XVII, no século XVI. Nas bandeiras. Nas bandeiras. As bandeiras que saíram de Santana de Parnaíba serviram de coordenadas geográficas para a edição do Tatado de Madri. Sim. Então, a cidade tem um contexto histórico riquíssimo, pertinho de São Paulo. Estivemos agora com o drama da paixão. Foi um cenário, assim, muito importante. E mais, nossa cidade reúne características únicas, que são, ao mesmo tempo que tem um clima alcoólico, um agradável, um patrimônio histórico e cultural inestimável, nós somos uma das cidades que mais cresce no nosso país. E o Rio Tietê? É problema ou é solução para Santana de Parnaíba? São as duas alternativas, porque o Rio... Sofreu muito com o Rio Tietê, Santana de Parnaíba. Foi muito prejudicada, muito atingida. Zampopé, sofremos até hoje. Hoje nós temos uma grande, uma grande luta com a Sabesp. Estive conversando com o presidente Kelman a respeito da grande infraestrutura de saneamento básico na cidade. O que nós pretendemos é que a Sabesp faça os investimentos programados, agora que nós saímos da crise hídrica. Mas, mesmo com o Rio Tietê, nós somos a nona melhor cidade para se morar no estado de São Paulo. As espumas ainda... As espumas... Continuam a prejudicar. O odor do rio ainda afeta toda a região. Infelizmente, toda a região metropolitana do estado de São Paulo. E nós temos ainda a característica da barragem, que ainda temos esse problema. Mas tudo isso serve de motivação para o nosso povo, para a superação da nossa cidade. A nossa cidade tem avançado a passos largos. Hoje é a quinta melhor cidade para se investir no estado de São Paulo. E a décima primeira melhor para se investir no Brasil. Então, essas características que Santana tem uma logística invejável, acesso ao Rodanel, acesso à Anhanguera, Castelo Branco, a proximidade da capital, situada no Triângulo da Prosperidade. A nossa região, Zancopé, é a que tem a maior PIB do estado de São Paulo. A nossa região é uma região estratégica para o desenvolvimento do nosso estado. E Santana de Parnaíba tem se preparado, em todos os aspectos, para avançar nesse sentido. Fala. Eu sou moradora de Santana, eu moro em frente para o rio. Bem em frente, meu prédio que é em frente para o rio. Agora tem uma obra importante que está sendo realizada, que é a duplicação da Via Parque, que vai passar ali. E vou te falar, o rio já incomodou mais no passado. Entendeu? Já foi uma coisa que a gente percebia mais. Quando eu cheguei há 13 anos, eu sentia mais o odor do rio. Hoje, não sei se acostumei, mas... Não, não se acostumei. Ninguém se acostuma. Eu ainda acredito. Não, não, não se acostumou. Eu ainda acredito, eu tenho fé que voltará da embarcação naquele rio, como nos tempos áureos, que passavam as embarcações. Eu acredito mesmo. Zancopé, quando a Alessandra fala que se acostumou, é porque a gente acaba acostumando com aquele aspecto. As pessoas, talvez, que chegam, possam sentir alguma diferença. Mas o nosso rio Tietê, ele tem tido um efeito reverso que ainda não chegou em Santana de Parnaíba. Prefeito, quando se fala em obras no Tietê e até no Tamanduatei, as obras não chegam até Santana de Parnaíba. Ficam aqui, no máximo, até Carapicuíba. Sim. Certo? As obras que são vitais para a recuperação do rio, saneamento básico. Toda obra de infraestrutura voltada ao esgoto, coleta e tratamento. Nós temos um grande avanço agora, que nós temos um objetivo e uma cobrança, uma cobrança do povo parnaibano, desse prefeito, com a Sabesp, para a implantação de maior número de coletores e o tratamento. E isso tem... Não foi muito desprezado na cidade esse item? Esse item, há décadas passadas... Como jornalista, a imagem que a gente tem de Santana de Parnaíba, nesse aspecto de Sabesp, era o negócio da Sabesp, era a barragem lá. Tem a barragem, Santana de Parnaíba é desprezada nos outros aspectos. É por isso que... Então, a infraestrutura que a Sabesp deveria prover à cidade, tem do lado de cá, mas para o lado de Barueri, mas para o lado de Santana de Parnaíba, não tem. Não tem. O que ocorre? Essas obras, esse atraso nessa infraestrutura de saneamento básico, a Sabesp terá que fazer com que isso ganharmos nesse sentido. Ou seja, uma recuperação das obras, está sendo construída uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto na região norte da cidade. Já estamos com o projeto, com a cobrança da implantação e instalação dos coletores, para que nós possamos avançar nesse segmento. Mas eu vou lhe dizer, com esse problema, ainda nós somos um destaque. E nós temos buscado alguns vetores na nossa gestão, que são exemplos para o nosso Estado, para o nosso país, como o nosso programa, o nosso combate à mortalidade infantil, que tem se destacado. Nós somos uma das principais cidades do Brasil na redução da mortalidade infantil, com um programa chamado Mãe Parnaibana, que dá auxílio à gestante com pré-natal de qualidade. Com assistência, com enxoval, com passagens gratuitas para as consultas. Enfim, nós temos avançado na área da saúde, na área de desenvolvimento, na área de profissionalização, que somos hoje sondados por várias empresas multinacionais para instalação. Por quê? Porque diante de fatores que não foram tão bons, nós trabalhamos forte. Mas tem área ali para expansão? Muito boa. Santana é grande. Santana é muito grande. Tem bastante. Santana tem um território de 185 quilômetros quadrados. É a única cidade do eixo metropolitano que ainda tem muitas áreas disponíveis. E quatro polos... Eu vou explicar por que eu faço essa pergunta. A gente identifica Santana de Parnaíba como o seu centro histórico. E onde a Alessandra mora, por exemplo, é um lado nobre da cidade. É uma família. É um lado nobre da cidade. Mas a gente identifica Santana de Parnaíba como o seu centro ali. Por isso é que eu pergunto se existe espaço para ampliação, para oferecer toda essa vontade que a administração tem de oferecer atrativos. Zancopé, olha, nós temos quatro grandes polos industriais. Polo Tamboré, Polo Fazendinha, Polo Central e Polo Cururucuara. Dois polos nossos são atendidos por rodovias importantíssimas. Polo Cururucuara, Castelo Branco. Polo Fazendinha, Anhanguera. Polo Tamboré, Anhanguera, Alphaville. O Rodoanel ajudou onde aí? O Rodoanel é um grande vetor de desenvolvimento da nossa região, sem o qual nós não teremos nem capacidade, competitividade, logística adequada. E nós estamos à porta do Rodoanel, um local estratégico em todo o Estado, com áreas, muitas áreas industriais, inclusive ZUPs, propícias ao crescimento e ao desenvolvimento. Traduz o ZUP para quem ouve o gente que fala. É a zona urbana predominantemente industrial. Perfeito, perfeito. Perfeito, prefeito. Então, são características que nos dão, que fazem com que nós saltamos à frente. Prefeito, uma pergunta eu levo à outra. A gente abordou o Rio Tietê na cidade, se é problema ou solução, o senhor já descreveu, mas é desegípte. Ah, sim. A dengue tem... A dengue... O Edseegípte é... Gerou um pânico em todo o nosso país. E nós fizemos, assim, um planejamento de combate ao mosquito. Nós estamos já há seis meses com atividades intensas, com catatreco, com mutirões, inclusive em parceria com o Exército. Dobrei o efetivo de agentes. E isso tudo tem dado um grande resultado. Sem contar que nós estamos disponibilizando e aplicando repelente em todos os alunos da rede pública. São 32 mil alunos. O senhor está distribuindo repelente para os alunos, é isso? Não. A prática, a distribuição, ela não é muito eficaz. Sim. Porque, veja bem, até nas nossas casas nós esquecemos de passar repelente, mas quando entram no ambiente escolar, todos os alunos têm a rotina de passarem repelente. E isso tem dado muito resultado, sabe, Zancopé? Nós temos hoje apenas 12 casos de dengue confirmados. Temos várias suspeitas, temos sim, mas nós estamos vencendo lá em Santana de Parnaíba. Eu perguntei do Aedes aegypti, porque as margens do Tietê ali dentro da cidade são, eu acho que é incontrolável, por mais que a tua administração se dedique. Mas eu acho que diminuiu muito. É isso que não, porque combate a Aedes aegypti é só prevenção, o que o Brasil não consegue fazer. Zancopé, deixa eu lhe dizer. Você é contabituada com o Amazonas. Vou te falar uma coisa aqui. O Rio contribui nesse sentido, porque ele é muito poluído. Sim, não, mas aí eu estou colocando, e o senhor descreveu já, a atuação da Prefeitura nesse sentido, porque assusta, assusta, e ali o Rio passando, se aqui dentro de São Paulo é assustador, aí quando você vai para uma cidade como Santana de Parnaíba, eu acho que assusta mais, porque ali não é área da Prefeitura, ali é área do governo do Estado, o governo não faz absolutamente nada. O que nós temos feito? Um grande procedimento de conscientização. Essa vitória, na verdade, não é da administração pública, é do povo de Parnaíba, que apenas pega as nossas diretrizes e tem implantado. Nós somos a cidade que tem menos casos de dengue hoje em toda a região metropolitana do estado de São Paulo, porque a população abraçou a causa, a população tem, os nossos alunos têm feito toda uma preparação e capacitação nas escolas, que passa isso. E eu vou lhes dizer, as crianças têm uma persuasão muito maior do que a nossa, principalmente frente aos pais. E nós temos alcançado excelentes resultados, agregado alguns fatores que nos dificultam, que é os resíduos sólidos, a chuva, mas a ação da Prefeitura em conjunto com os moradores tem dado um grande resultado. Por que diz que o senhor enfrenta a crise na administração da cidade com gestão e criatividade? Gestão é fácil, mas o senhor já descreveu bastante aí do teu esforço. Mas de onde vem a tua criatividade? Zancopé, nós estamos vivendo tempos difíceis, que as demandas aumentam e as receitas só caem. Se nós não tivermos uma primeira gestão, é o seguinte, economizar e gastar bem. Nós precisamos ter... É difícil para o administrador público ter essa consciência. E nós temos lutado, os administradores públicos que não se esforçarem para terem essa vértice no seu governo, eles não vão ter nenhum destaque, porque nós não temos mais lugar para desperdício, nós não temos mais lugar para manzelas, o dinheiro está cada vez menor. Nós precisamos ter uma boa administração e com eficiência. E quando eu digo eficiência, é assim, sabe? A gente conseguir fazer as políticas públicas chegarem, chegar na periferia, chegarem no centro, nas regiões mais abastadas da cidade, em todos os lugares. Assim, nós temos feito uma diferença na gestão em Santana de Parnaíba. E os resultados vêm aí. Nós temos grandes resultados. Zancopé, nós conseguimos... Eu vou falar um grande resultado da educação. Nós conseguimos mais de 10 alunos, passaram em escolas públicas da nossa rede municipal, o USP Unicamp. Nós tivemos mais de 300 alunos que entraram em escolas públicas no ano passado. Nós temos sido avançando na educação e trabalhando segurança pública de imediato, de curto, médio e longo prazo. De curto, com uma ostensividade na rua, de médio, com uma política pública de planejamento e estratégia e trabalhando educação. Porque lá em Santana nós estamos criando uma geração diferente. A rede municipal é maior que a rede estadual? Como é que fica? Porque essa Constituição cidadã passa todos os encargos para o município e fica naquele negócio. Fica meio misto Estado, município, não sabe bem de onde... Qual é a competência, onde acaba a competência e começa a competência do município. Fica meio desgovernado. Lá nós temos um detalhe especial, amigo. Lá toda a rede pública de educação é municipal. Conseguiu? Toda. Porque o governo empurrou para o município, mas não falou como é que faz. Inteiramente a rede pública é municipal e é um desafio a mais. No país só temos três cidades que têm inteiramente a rede pública municipal. É Santana de Parnaíba e mais duas. E nós temos nos esforçado dentro desse desafio para empregar o melhor. E os resultados estão aí. Nós temos uma das melhores merendas do país. É verdade. Um dos melhores sistemas pedagógicos. Eu como lá de vez em quando. Eu como lá, quando eu... Às vezes tenho que fazer uma visita, fazer uma assortagem. Eu aproveito a hora do almoço, como o arroz e o feijãozinho, a carne, a saladinha, a sobremesa. É tudo feito com muito carinho. Você tem um programa sobre Santana de Parnaíba? Que a gente faz muito matéria de educação. E eu quero ressaltar só um detalhe aqui com relação à gestão do Elvis e esse trabalho todo. O que a gente vê como morador, porque eu não só trabalho lá, mas eu sou moradora. Eu pago o IPTU que está congelado, quatro anos de IPTU congelado. Então a gente vai reclamar com o prefeito. Mas graças a Deus tem quatro anos que o IPTU está congelado. E como é que faz isso? Espera aí. Como é que faz isso, prefeito? Então, eu sou um jovem velho político. Eu fui vereador na cidade, presidente da Câmara. E eu quero dizer, e eu sempre falei isso, olha, nós não precisamos aumentar o IPTU, que aqui já é um IPTU caro. Nós precisamos ter eficiência na aplicação dos recursos públicos. E isso nós conseguimos. Na nossa gestão, nós congelamos pelo quarto ano consecutivo o IPTU da nossa cidade e ainda conseguimos, com isso, aumentar a receita e fazer a aplicação. E fizemos a maior aplicação da história de mobilidade urbana na cidade. Eu te interrompi no IPTU congelado. Está só um caos aqui. Quando veio, quando surgiu essa história do IPTU congelado, que eu recebi o carnê do IPTU, eu falei assim, nossa, eu estou com o carnê do ano passado. Eu lembrei, ai, que bom, está congelado o IPTU aqui em Zantana de Paraíba. E a gente fica feliz, claro, porque toda economia é bem-vinda. Eu estava falando com relação à gestão do Elvis, que a gente vê, porque ele é meu prefeito também, é uma gestão também de muita prevenção. A gente falou da alimentação que é dada, realmente é uma delícia, são 64 mil refeições por dia, né, nas escolas. E outra coisa, por exemplo, em termos de saúde, que muitas pessoas, às vezes, até não entendem a maneira como ele trabalha. Mas, ele criou dois grandes parques municipais, não existia na cidade. E hoje, a gente vê que nos bairros estão sendo construídos centros esportivos. Ora, se você tem uma vida regada a uma boa alimentação, uma boa educação e uma boa atividade esportiva, você não vai precisar de médico. Nem precisa sair de Zantana de Paraíba. Não, espera lá, eu tenho que falar, eu tenho que falar que você não sabe, você não é morador. Mas, lá, as crianças têm natação de graça a partir de seis anos. Que maravilha. Seis meses, não é, prefeito? Seis centros esportivos cobertos com piscinas aquecidas, um em cada macro região da cidade, mais de cinco mil alunos frequentando natação, mais de dez escolinhas esportivas. Sem custo. O terceiro parque sendo construído. Então, nós temos assim como... Céu das Artes, que foi inaugurado outro dia. O doutor Drauzio Valella, ele faz um documentário muito sério a esse respeito, que é o ponto efetivo de uma vida saudável é atividade física. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo a Alessandra Terra, que é jornalista, trabalha na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Olha, eu é que agradeço, Gente que Fala, gosto muito do seu trabalho, sempre gostei. E fica aqui o meu convite pessoal para ir conhecer a cidade mais bela da região metropolitana. E, ó, vamos nos encontrar na Praça do Coreto, Brigadeiro, um arrocinho. Dá um abraço no Fernando, tá bom? Você é meu convidado para ir almoçar com a gente e sentar na Praça do nosso convidado, né, prefeito? Prefeito Elvis Leonardo de Santana de Parnaíba. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito bom. Eu que agradeço, quero deixar aqui um abraço especial para todos que estão nos ouvindo e deixar um abraço especial para você, o morador de Santana de Parnaíba. Um grande abraço, obrigado. É uma honra e um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon, Bene Bene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, gratos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho